Música O Brasil é um estado laico, isso significa que não existe uma religião oficial. É dado a todos os cidadãos o direito de escolher seu credo, mas não é o que acontece. A intolerância religiosa existe de forma camuflada. E não é só. As opções sexuais também são desrespeitadas. A Assembleia Legislativa entrou na luta contra o preconceito. Um ato solene reuniu representantes ligados aos direitos da comunidade LGBT. A cerimônia marcou a homenagem ao dia 28 de junho, dia do orgulho gay. O TV em Revista começa agora. A data é celebrada e lembrada mundialmente e marca um episódio ocorrido em Nova Iorque em 69. Naquele dia, as pessoas que frequentavam o bar Stonewall, até hoje um local de frequência de gays, lésbicas e transexuais, reagiram a uma série de abordagens policiais, que eram realizadas ali com frequência, motivadas principalmente pelo preconceito. A comunidade LGBT não se calou. E a partir desse episódio, surgiram discussões para o fim da intolerância sexual e de gênero. Quando a gente está fora do personagem, com certeza a gente vê aquelas piadinhas, olha o gay, lá vai a pintosa, onde ela está indo. E tudo isso, as pessoas falam no tom de brincadeira, mas a gente se sente ofendido. Mesmo assim, o preconceito ainda faz parte do cotidiano de muitos gays e transgêneros. Já fui agredido, já me bateram e tal, tudo mais. Então assim, é aquela coisa que como a Cícia acabou de falar, que essas piadinhas vão virando uma bola de neve. E assim, começa com bullying, né? Dentro de casa o pai faz uma piadinha, sofre uma piadinha, o menino aprende aquilo, vai e repete na escola para o coleguinha. Aí o coleguinha, a professora não cuida daquela situação e aquilo vai criando uma bola de neve, chega às vias de fato, agressão e depois até a morte. No evento, estiveram presentes alguns dos deputados que mais defendem a discussão do assunto. A Assembleia tem a obrigação de fazer uma intervenção aqui no estado de São Paulo, nesse sentido, defendendo a aprovação de leis e de políticas públicas de defesa da comunidade LGBT, de políticas voltadas para o respeito à identidade de gênero, à diversidade sexual, ela tem obrigação. O nosso mandato tem feito isso, nós apresentamos mais de dez projetos que tramitam aqui, alguns foram aprovados, outros não, porque nós enfrentamos aqui um setor muito conservador e homofóbico dentro da Assembleia Legislativa também, que se coloca contra os avanços da consolidação dos direitos da comunidade LGBT. Enfim, a Assembleia tem que tomar partido da diversidade sexual. Todos os debates que estiver discutindo na Casa das Leias, eu acho que ela é super importante, seja na Cama de Vereadores, na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional. E principalmente, um tema tão importante como esse, que está sendo debatido no planeta inteiro, e o Brasil, acho que nós avançamos muito nos últimos 20 anos. É um assunto que é até difícil de você falar por conta das palavras que você tem que colocar e encaixar para que o povo que vai estar te ouvindo não se sinta discriminado, não se sinta como se você estivesse invadindo a casa dele, falando de algo que ele não queira ouvir. Eu falo que você falar sobre religião, gêneros, isso é muito difícil no nosso país. O povo faz uma linha de que isso não existe. E está aí para todo mundo ver e respeitar, que é o mais importante. A gente respeita pessoas, né? E a gente, infelizmente, percebe que embora nós estejamos em 2016, o retrocesso está muito grande. O preconceito, ele disparou, ele multiplicou. Paralelamente a isso, nós temos um Congresso Nacional totalmente, sabe, que está dando, assim, exemplos ruins. Ou seja, você vê deputados federais falando coisas absurdas em relação a esse segmento. Então, acho que a Assembleia Legislativa nada mais faz do que respeitar os direitos humanos, respeitar as pessoas. Doze jovens que atuam em movimentos sociais para a comunidade LGBT foram homenageados. No ano passado, um homossexual foi morto a cada 28 horas no país. Assassinatos motivados exclusivamente pelo ódio à diversidade. Aqui na Assembleia, nós vamos enfrentar, de cabeça erguida, toda essa discussão, porque achamos que é extremamente importante respeitar a diversidade das pessoas e tratarmos as pessoas com respeito, com a dignidade e com a igualdade que todos os seres humanos merecem. A luta contra a violência também destaque aqui no Parlamento Paulista. Movimentos sociais realizaram um ato para denunciar a morte de jovens negros e pobres na periferia paulistana. No encontro à morte de um menino durante um confronto com policiais aqui na capital paulista, foi debatida por representantes de várias entidades de defesa dos direitos humanos. O debate abordou o caso do menino Ítalo, de 10 anos, morto em perseguição policial no início de junho, após furtar um carro no Morumbi. Estamos cansados dessa opressão, dessa matança que vem acontecendo, não só lá na região do Morumbi, do Brooklyn, nas redondezas, isso é em todo lugar. Em todo lugar nós estamos cansados dessa opressão no qual vem acontecendo, que não é de hoje. É chacina, é monorio, seja em São Paulo, seja em outros estados, em todo e qualquer lugar, estamos cansados. Então é uma dor enorme que não só eu sinto, como todo povo preto, pobre, que mora na periferia sente também. Os jovens acusam a polícia militar de atuação violenta contra crianças e adolescentes negros e pobres da periferia. A gente luta todos os dias pelo fim do racismo, pelo fim do preconceito. Daí uma pessoa que ela é paga para te defender, ela vai lá e ela te agride, ela te bate, ela te mata. Por um lado você tem uma grande violência direta e por outro você tem a promoção da violência indireta, através da negação de direitos. O que resulta disso é esse número absurdo de mortes. O ato de iniciativa do mandato da deputada Marcia Lia, do PT, foi organizado pelo Fórum Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo. Esse ato é um ato de debate, é um ato simbólico, é um ato para não deixar passar em branco e para cobrar desses responsáveis uma punição, exatamente, que é aquilo que é o mínimo para quem mata uma criança de 10 anos. A Ouvidoria de Polícia de São Paulo divulgou essa semana um dado também que é bastante preocupante. Foram desde 2010 até 2016, 191 crianças e adolescentes de 0 até 16 anos assassinados por policiais aqui no estado de São Paulo. Nós vemos que muitas vezes essas mortes, a violência contra crianças e adolescentes tem até aumentado diante da própria discussão em torno da redução da maioridade penal. E muitas vezes nós vemos nos discursos dos policiais que eles prendem um dia e o adolescente vai sair no outro. Então nessa dita impunidade que nós discordamos que ocorra, que nós entendemos que existe uma lei especial para recuperar esses jovens, mas com base nisso acaba de alguma forma incitando essa violência também contra crianças e adolescentes no Brasil. Em São Paulo não existe lei que obrigue os estacionamentos a darem prazo de tolerância. Entrou, pagou. E pior, quando falamos em estacionar o carro em hospitais públicos, o valor cobrado é na maioria das vezes inacessível aos pacientes. Pensando nisso, um projeto de lei quer estabelecer a gratuidade nesse tipo de serviço. Na frente dos hospitais públicos de São Paulo não foi nada difícil encontrar pacientes e acompanhantes indignados com os preços dos estacionamentos. É, 30 reais custa. Eu acho muito caro pra ficar meia hora. Eu acho que 10 reais seria muito justo, né? Acho um absurdo 30 reais você ficar meia hora trazendo um paciente num lugar público. Alguns defendem valores mais em conta, para não pesar no bolso daqueles que precisam do atendimento público. É despendioso. Há uma exploração e nós temos aqui esse estacionamento no subsolo, mas é uma exploração, né? Porque o paciente que vem à procura de... Acho que podia haver os estacionamentos, mas um preço mais acessível. O projeto de lei 510 defende a ideia de que os pacientes que procuram pelos hospitais públicos geralmente não têm condições de pagar um plano de saúde. Por isso, gastos com a condução, como gasolina e estacionamento, podem se transformar em um obstáculo a mais para o acesso à saúde. Neste estacionamento do Hospital das Clínicas, um dos maiores da capital, a diária custa 59 reais. A permanência, por uma hora, 15 reais. Por duas, 20. Por três, 25 reais. E por cada hora adicional, são cobrados mais 5 reais. A coordenadora institucional da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, diz que em casos de emergência, deve haver sim um período de tolerância. E adianta que colocar em prática o que prevê o projeto de lei, não será nada fácil. Quando você está transportando um doente grave, uma urgência, uma emergência, tem que haver, inclusive, um período em que esse paciente dá entrada com o motorista e possa sair sem pagar nada. E isso já existe. Agora, o que tem que se pensar para consultas, exames, de que forma que poderia ter uma estrutura melhor para esses estacionamentos. Enquanto as mudanças não acontecem, a Eni encontrou para ela uma solução que tem dado certo. Como meu pai é idoso, se for no INCOR, ele pode entrar, eu posso entrar com o carro, ele tem o cartão de idoso. Quando eu venho trazê-lo, eu faço isso. Quando eu venho, por mim, eu venho a pé. Venho de metrô, venho a pé, porque para vir de carro e pagar o estacionamento, eu acho caro demais. O assunto agora é saúde. O bruxismo, caracterizado pelo apertar e ranger dos dentes, tem crescido na sociedade moderna. Um mal que atinge cerca de 30 milhões de brasileiros, de acordo com a Sociedade Brasileira de Odontologia. Jovens entre 15 e 30 anos estão na faixa etária mais propensa a desenvolver a doença. O bruxismo é considerado um distúrbio de movimento durante o sono, mas o problema também pode ocorrer quando a pessoa está acordada. O bruxismo do sono é considerado um distúrbio de movimento durante o sono, mas a gente não pode esquecer que existe o bruxismo da vigília também, que é o hábito que acontece quando a pessoa está acordada. Normalmente, o bruxismo do sono pode ser na forma de apertar, ranger os dentes, e do bruxismo durante a vigília, acontece mais na forma de apertar mesmo os dentes. Os médicos ainda não conhecem as causas do bruxismo, e o diagnóstico é clínico, ou seja, feito com base nas queixas do paciente. No exame clínico, você vai fazer a anamnese, onde você vai fazer perguntas ao paciente, de maneira ampla, aberta, você, por exemplo, alguém percebe que você arranja os dentes, ou você acorda pela manhã com algum desconforto na face. Em seguida, você vai ter o exame clínico, propriamente dito, onde você pode observar algum tipo de desgaste dentário, fraturas dentárias, ou você pode palpar a musculatura e as articulações, para ver se existe, se evoca algum desconforto relacionado. O bruxismo noturno pode comprometer a qualidade de vida quando o paciente sente dor, e também porque a doença provoca interrupções no sono reparador. São os chamados micro-despertades. Mas é interessante que algumas pessoas relatam que tem um sono instável, e outras pessoas não percebem isso, ou seja, tem pacientes com bruxismo que tem um sono que eles sentem como sendo reparador. Então, a relação causa e efeito do bruxismo na qualidade do sono ainda não é bem esclarecida. Neste caso, o diagnóstico é feito com um exame de polisonografia, já que o bruxismo pode estar associado a outro distúrbio do sono. É um exame onde o paciente dorme, num laboratório. Hoje tem laboratórios que, inclusive, fazem um exame em casa, onde nesse exame se detecta se o paciente tem o bruxismo isoladamente, ou se ele tem bruxismo associado a algum outro distúrbio de sono. E aí, sim, o médico que faz a leitura desse exame vai poder saber se aquela instabilidade do sono é em decorrência somente do bruxismo ou se está associado a alguma outra situação. O uso de placas entre os dentes ajuda a reduzir o atrito, amenizando os sintomas e evitando problemas ósseos e na gengiva. Especialistas destacam que há casos em que o bruxismo não necessariamente provoca dor e nem leva ao desgaste dos dentes. A própria definição de bruxismo hoje em dia, ela menciona que você pode ter contato dentário ou não. Você pode ter um apertamento da mandíbula contra a maxila, você pode ter uma protusão, jogar o queixo para frente sem necessariamente ter contato dentário. Então, sim, você pode ter bruxismo sem contato dentário, sem desgaste dentário. Mas, de maneira geral, a inferência que geralmente é feita é que você tem desgaste dentário e esse desgaste dentário foi causado pelo bruxismo. O bruxismo afeta 15% das crianças e aumenta na população infantil durante o inverno devido à presença de doenças respiratórias. Algumas dicas que podem ser observadas é o padrão respiratório, alergias, presença de obstrução de via aérea superior. Então, avaliar nessa paciente pediátrico ou infantil juvenil como é que está a qualidade da respiração, avaliar como é que está a condição de vida diária dela, fatores estressores de vida diária. Parece que sim que podem contribuir com uma qualidade de sono ruim e levar eventualmente ao bruxismo. Mães de crianças com intolerância à proteína do leite de vaca estão com dificuldade em encontrar nos postos de saúde do Estado o leite em pó especial, que era distribuído gratuitamente. A Secretaria Estadual de Saúde alega que o produto não faz parte da relação federal de medicamentos essenciais e que comprava o leite com recursos do Tesouro Paulista. Davi é um garotinho muito esperto. Adora carros e fala bastante. A chegada dele foi muito esperada pelos pais, mas ele deu um susto na família. Quando o Davi tinha 4 meses, a Adriana percebeu que ele tinha alergia à proteína do leite de vaca. Adriana, como foi? O que ele tinha? Quais eram os sintomas? Então, o Davi, desde que ele nasceu, na verdade com duas semanas de vida, ele tinha dificuldade para mamar. Eu amamentava, ele tomava só o leite materno, mas ele chorava muito para mamar, ele recusava o peito, então mesmo às vezes horas sem mamar ele parecia que não tinha fome. E aí, obviamente, parou de ganhar peso, tudo isso. Chorava muito, dormia mal, que era tudo sintoma de refluxo. Começou a ter diarreia também, dermatite, sempre um bebê muito irritado, que não ganhava peso. Aí a gente começou, primeiro assim, era cólica, era cólica, é normal, vai passar. Aí passou os 3 meses, que é a fase normal da cólica e não melhorou. Aí com 4 meses, que a gente foi atrás mesmo de uma consulta especializada, e aí fez o diagnóstico mesmo da alergia à proteína do leite, né? Se a criança não consome a proteína, o que acontece? Vai comprometer o desenvolvimento dela, de peso, de estatura, né? Então aí a gente percebe que o crescimento é um crescimento mais lento, não vou dizer para você que vai ter retardo mental, não, mas é em comparação com a criança do percentil 50, que é a média de desenvolvimento, ela vai estar abaixo. Se ela não consumiu um alimento que é rico em cálcio, e aí a proteína, né? O leite de vaca ainda é um dos alimentos mais ricos em cálcio, apesar de tantas discussões que existem por aí, óbvio. Aí o que você faz? Você antecipa com 4 meses a introdução do que a gente chama de alimentação complementar. Qual o diferencial dele? Então, ele é um leite que, ele é a base de aminoácidos, assim, não tem nenhuma proteína íntegra do leite de vaca, é como se ele já tivesse sido digerido, digamos assim. Então, como a criança reage à proteína íntegra, esse leite tem os mesmos nutrientes, enfim, tem cálcio, tem tudo o que precisa, só não tem a proteína íntegra. Cada lata custa, em média, 170 reais. Para uma criança com quase 2 anos, como é o caso de Davi, e consome 8 latas por mês, o total com gasto foi de 1.360 reais que os pais precisaram pagar. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo informou que desde 2007, distribui de forma totalmente voluntária, 3 fórmulas de nutrição para pacientes com alergia à proteína do leite. Nenhuma delas faz parte da Relação Nacional de Medicamentos, definida pelo Ministério da Saúde. O governo paulista utiliza recursos próprios do Tesouro para oferecer os produtos. Eu acho que deveria ser igual, por exemplo, um remédio de hipertensão, um remédio para diabetes, que se a pessoa não toma, ela tem prejuízos para a saúde que todo mundo conhece. O leite, para quem é alérgico, é a mesma coisa. Então, eu não acho que é uma coisa que tem que ter um atendimento especial. Eu acho que tem que ser disponível sempre. O projeto de lei 67 de 2016, de autoria do deputado Jorge Wilson, do PRB, quer tornar obrigatória, gratuita e contínua pela Rede Pública de Saúde do Estado de São Paulo, a distribuição de leite para crianças com até 2 anos, que tenham intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca. Eu acho que é uma prioridade, tem que ser, porque é a alimentação de um bebê, né? É uma coisa que, é o que eu falei, não dá para voltar atrás o que eles perdem com isso, né? E o desespero de uma mãe que não consegue dar um alimento para o seu filho, se ele tem menos de 6 meses de idade e não tem o que tomar, né? Então, eu acho que é muito importante ter uma disponibilidade garantida, né? E não essa coisa de ser poucos lugares, contando com essa possibilidade que muitas vezes falta, né? Normalmente no final do ano. Então, parece que você precisa fazer uma coisa especial para ter uma coisa que é prioritária, né? Mais de 4 milhões de brasileiras denunciaram algum tipo de violência, física, psicológica ou verbal, nos últimos 10 anos. O Ministério da Justiça disponibiliza um canal para que as mulheres possam pedir ajuda. E basta circular pela cidade e encontrar relatos de desrespeito sofrido pelas mulheres. Muitas vezes, um elogio indelicado se torna uma forma de agressão. A história é sempre a mesma. Já levou cantado? Nossa, muitas, muitas. O que você acha disso? Eu acho que é muita falta de respeito. Eu não estou, tipo, na rua pedindo para alguém vir me chamar de linda, gostosa, tipo, se eu não estou pedindo. É muita falta de respeito. Você está invadindo o meu espaço. 8 mil mulheres foram entrevistadas em 2013. 99% delas concordam com uma coisa. Nenhuma gosta de levar cantada nas ruas. O problema é quando vira algo bem mais grave. Não é só violência física. Xingar, humilhar, proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público. Tudo isso é violência. O Ligue 180 foi criado pelo Ministério da Justiça para servir de canal direto de orientação sobre direitos e serviços públicos para a população feminina em todo o país. Virou diz que denúncia com capacidade de envio de denúncias para a segurança pública com cópia para o Ministério Público de cada estado. Até hoje já recebeu mais de 4 milhões delas. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram pra cá. Você não está sozinha. Liga pra gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer um pode ligar. O serviço DISC 180 é a porta principal de acesso aos serviços que integram a Rede Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, sob amparo da Lei Maria da Penha e com base de dados privilegiada para a formulação das políticas do governo federal nessa área. A Lei 15.458 do deputado estadual Rodrigo Moraes do PSC divulga este serviço em bares, restaurantes, lanchonetes, casas noturnas, clubes sociais e associações recreativas ou desportivas há dois anos. A lei é importante e deu certo. Este número também. O primeiro passo para acabar com a violência é ligar para o 180. Vamos fazer uma viagem a um dos lugares mais charmosos do país, a cidade de Campos do Jordão. A Suíça brasileira, como é conhecida, atrai milhões de turistas nos meses de inverno. Mas Campos do Jordão oferece muito mais atrativos durante o ano todo. Um lugar de belas paisagens, restaurantes aconchegantes e uma arquitetura europeia de tirar o fôlego. Aqui uma praça charmosa dá as boas-vindas. E nada melhor para uma recepção do que uma boa música. Tocada assim, de graça, para quem quiser ouvir. João Marcos toca desde os 10 anos. Veio de Brasília para realizar o sonho de tocar aqui. No começo foi bem difícil, porque eu comecei só. Mas logo depois, no caminho, eu fui encontrando pessoas que me ajudaram, professores e tudo. E eu fui aprendendo. Não sou formado em música, mas fui aprendendo. Sei tocar um pouquinho. Em Campos é fácil agradar o paladar. São inúmeros restaurantes. Receitas para todo tipo de apetite. O que mais sai aqui? O que é típico? Que as pessoas vêm a Campos do Jordão e se não comer, não veio a Campos do Jordão. Olha, vocês chegaram numa hora boa. A gente está aí com os pratos que mais saem na casa. Vou começar pelo fundir. Aqui saindo um fundir de chocolate, mas a gente trabalha com a sequência de fundir. Eles pedem a carne, o queijo e o chocolate. A gente chega a vender cerca de 800 sequências por final de semana. Final de semana aí movimentado, mil sequências de fundir. O que é bem típico, o pessoal vem e procura. O outro prato é a truta. Eu acredito que como é uma truta de pinhão, pinhão é uma semente aqui de Campos do Jordão, a truta também é de água fria aqui. A gente tem aí esse cultivo. Eu acho que eles acreditam que vem até aqui e quer experimentar esse pinhão, que é bem típico. A truta, eu acho que o clima também ajuda bastante. Rodolfo e Renata visitam pela primeira vez Campos do Jordão. No roteiro, priorizaram a gastronomia local. A noite eu acho que pede fundir, vinho e tal. Isso aí. A gastronomia é meio que dirigida pela temperatura. Sim, com certeza. A noite eu acho que tem que ser coisa bem quente mesmo. Acho que chope de dia e a noite vinho, com certeza. Mas os turistas não querem só aproveitar comidas e bebidas. A cidade tem pontos a serem visitados por todos os lados. Resolvemos subir o teleférico para ver do alto o que já nos agradou tanto o visto de perto. A estrutura foi instalada em 1970. Não tem perigo. É o que garante este funcionário. Até hoje nunca aconteceu nada mais grave, graças a Deus. A revisão do equipamento é feita semanalmente. O pessoal aqui tem o treinamento adequado para fazer. E a trava de segurança aqui, pessoal, sentou na cadeira, abaixou, bateu, ela trava. Lá em cima, a brigadora, o desembarco. Só puxar a alavanquinha preta para trás e arde. Tá bom? Simples. Simples, seguro. Só curtir o passeio. Então vamos passear. Do Parque Capivari, que reúne áreas verdes em um espaço de mais de 40 mil metros quadrados, seguimos para um dos pontos da Serra da Mantiqueira, o Morro do Elefante. A vista é privilegiada. A gente já está chegando aqui no alto. Deu um friozinho na barriga, além do clima, que está bastante fresco aqui em cima, viu? Morreu de medo. O que eu faço, gente? Pula e sai correndo. Pula e sai correndo. Agora a gente está chegando aqui no mirante do Morro do Elefante. É aqui nesse visual que muitos casais, amigos, pessoal que vem conhecer Campos do Jordão, que vem a passeio, tira a foto clássica. Porque aqui você pega toda a cidade de fundo. Olha só o visual que a gente tem aqui. O pessoal tirando selfie ali, olha. Guardar para a posteridade. Tirando foto romântica no cartão postal de Campos do Jordão? Pois é. Não podia faltar, né? Não podia, o lugar é muito bonito, né? Já conhecia? Não, é a primeira vez, chegamos hoje. E vocês sabem que essa foto é clássica? Essa é clássica. É o cartão postal da cidade. Todo mundo que vem aqui tem que tirar. Tem. Conseguiram? Conseguimos. De trem, na verdade, um bonde antigo de 1956, Percorremos a parte mais movimentada da cidade. Aqui dentro, nos transportamos mesmo para os anos 50. Mas basta olhar pela janela para voltarmos aos tempos atuais. Estamos em um dos bairros mais tradicionais de Campos do Jordão. Um lugar que mistura história com atualidade. É aqui que fica o Amantiquir. Um lugar de 35 mil metros quadrados de pura natureza. Inaugurado em 2007, o parque tem 22 jardins com mais de 800 espécies de plantas. As inspirações vieram de várias partes do mundo. O primeiro jardim, Patamares, é um jardim inspirado na França. O Parque Amantiquir, ele tem um projeto para um jardim botânico. Então, situado em cada jardim, vai ter uma inspiração. São 28 jardins ao todo para a visitação. Também é assim, ao ar livre, que visitamos museus famosos, como este aqui da escultora polonesa Felícia Larner. Ela veio para o Brasil aos 23 anos, no período pós-guerra da Primeira Guerra Mundial, e nunca mais saiu. Aqui estão reunidas 90 peças esculpidas em bronze, granito e cimento branco. Todas foram doadas ao governo do Estado de São Paulo, em 1978. Durante o dia, o sol ilumina as esculturas, e a arte fica ainda mais admirável com o jogo de luz que se forma nas obras. Daqui também dá para ver ao longe a famosa Pedra do Baú. O Museu Felícia Larner divide espaço com o auditório Cláudio Santoro, o principal palco do Festival Internacional de Inverno de Cantos do Jordão. Ele é um festival que traz orquestras do Brasil, músicos de fora, e é um festival que acontece durante o mês de julho. Por este palco já passaram inúmeros músicos, bailarinas, artistas, talentos que se reúnem uma vez por ano durante o mês de julho para mostrar as mais diversas formas de arte. O nome do auditório é uma homenagem ao maestro Cláudio Santoro, primeiro regente titular da Orquestra Sinfônica de Brasília, compositor de música erudita contemporânea, com mais de 500 obras no acervo. Ele faleceu em 1989. Campos do Jordão tem muitas histórias em seus mais de 142 anos de existência. No final do século XIX, a região ganhou fama de ser um local indicado para o tratamento de doenças do pulmão por causa da qualidade do ar. Entre as décadas de 20 e 30, foram construídos os primeiros sanatórios dedicados ao tratamento dessas doenças. Esta é a primeira estação da cidade. Aqui, o médico sanitarista Emílio Ribas recebia os pacientes que vinham de outros locais e distribuía para os sanatórios. Hoje, o lugar está desativado e deve se transformar em um museu. Este é o ponto mais alto que um trem passa no Brasil. São 1.743 metros de altitude. Até por isso que o lugar recebeu o nome de Alto do Lagiado. Daqui, os turistas têm uma visão privilegiada. E, é claro, não perdem a oportunidade para tirar uma bela foto. Continuamos nossa viagem por um cenário incrível. Última parada, Parque Reino das Águas Claras, as margens do rio Piracuama. As imagens deixam claro os motivos que deram nome ao lugar. Construído em 1972, o parque é decorado com figuras em cerâmica dos personagens da obra do escritor Monteiro Lobato. Uma das primeiras atrações é a vaca mocha. Mais adiante, o saci. E aqui, toda a turma reunida. Um passeio que agrada não só os pequenos. Maravilhoso, bem tranquilo. Visual muito bonito. Para todas as idades. Visual... Uma dica, fique no lado da direita. Por quê? O mais bonito. Ah, lado da direita. Boa dica. Quem que ficou do lado da direita? A gente pegou o melhor visual ali. Isso, tem uma paisagem bem bacana. A gente consegue ver vários pontos turísticos. A gente vê a pedra do baú bem de longe. A vista da serra também é bem bonita, bem bacana. É um passeio bem família, bem interessante. Depois de tantos atrativos, Campos do Jordão ainda oferece mais. Basta olhar atento para o céu. Quando a noite chega, a praça se enche novamente de turistas. O que que os turistas de Campos do Jordão procuram e principalmente encontram aqui? Acredito que é o frio, né? Todo mundo busca o frio. E o lugar que é aqui, bem aconchegante, o pessoal é receptivo. Muito bom lugar aqui. Passar frio em Campos do Jordão, é melhor? É. Como é que é? Ah, é bom, porque a nossa cidade é bem quente, mas nós pegamos bastante frio aqui esses dias. A gente não sabia que tá esse frio todo assim, né? Acabou que a gente pegou a frente fria no estágio mais avançado. Mas estamos gostando, né? Assim, do clima daqui. Tá bem legal. Sou do Rio. Nunca tinha passado um frio assim, né? Tão forte no Brasil, mas tá agradável, tá gostoso. Então, a gente tá bem agasalhado, né? Mas tá legal, tá bom. Tudo conspira, né? Arquitetura, gastronomia, colabora, né? Sim, com certeza. Aqui é um lugar bonito, né? Comida é boa, vinho gostoso. Então, tudo colabora, com certeza. TV em Revista termina agora. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri